Esse vídeo é uma parceria com a loja Fornel Componentes Eletrônicos. Se você está precisando de ferramentas ou componentes eletrônicos com o preço que caiba no seu bolso, é só acessar o primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E vai te levar diretamente para a loja Fornel Componentes Eletrônicos. Lá você vai encontrar uma grande variedade de componentes e ferramentas, para facilitar o seu dia a dia e te ajudar a construir os melhores projetos. Ó, lembrando mais uma vez, hein? Link na descrição. A partir de agora eu vou fazer mais uma parte do projeto da nossa mini oficina portátil. Se você ainda não assistiu a primeira parte desse projeto, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. A ideia do projeto é construir uma mini oficina portátil, que seja mini e que seja portátil. Tá, até aí tudo bem. Mas o objetivo principal é fazer tudo isso usando sucata. Então chega de enrolar e vamos embora para o vídeo, porque tem muita coisa para construir ainda. É logo depois da vinheta, vai! Como a ideia é fazer uma oficina pequena e bem prática, eu resolvi aproveitar a própria fonte do computador. Existem vários projetos por aí que mostram como fazer uma fonte de bancada usando uma fonte de computador. Eu mesmo fiz uma há bastante tempo atrás. E foi um projeto bem simples. Eu confesso que eu poderia ter feito muitas outras coisas melhores. Mas eu estava aprendendo. Eu acho que eu mereço um desconto. Se você tiver curiosidade para saber como essa fonte foi feita, eu também vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição. A ideia é que todas as ferramentas que nós vamos usar na mini oficina caibam dentro do gabinete. E lembrando que esse vídeo aqui é apenas para inspirar você. Se você não gostou da ideia de usar um gabinete, pode construir a mini oficina usando madeira. Fazendo uma caixa de madeira bonitinha, colocando rodinhas, colocando gavetas. Enfim, eu estou usando um gabinete porque é o que eu tenho disponível. E a minha primeira dificuldade foi fazer a fonte de bancada de modo que ela coubesse dentro do gabinete. Então eu resolvi fazer uma coisa diferente das fontes que eu tenho visto por aí. Se você já viu algum tutorial no YouTube sobre como fazer uma fonte de bancada, já deve ter visto que a maioria delas aproveitam a própria carcaça da fonte para colocar os conectores dos fios. E eu tive uma certa dificuldade. Porque a fonte de computador, ela foi feita para caber direitinho dentro do gabinete. Sem muito espaço. Então eu tive uma ideia um pouco diferente para montar a minha fonte de bancada. Todas as conexões vão ficar nessa caixa aqui. Que é uma carcaça de um roteador velho. E para facilitar os encaixes dos fios quando for necessário fazer algum teste, eu vou usar bornes retirados de rádio velho. Geralmente eles têm um lado preto e um lado vermelho. E como eu vou usar várias tensões diferentes, e eu não tenho muitos bornes aqui na minha oficina, eu resolvi pintar alguns de vermelho e deixar apenas um que é todo preto. Aliás, ele ainda está até preso nessa placa e daqui a pouco eu vou tirar ele daqui. Os bornes pretos vão representar os fios negativos da fonte. E os outros serão os terminais positivos. E cada um deles vai ter uma tensão diferente. Além disso, eu vou usar um LED e um resistor de 10K. Fazer a fonte de bancada não é tão complicado assim não. Você não precisa se espantar com essa quantidade de fios. A maioria deles se repetem. Cada fio tem uma tensão e uma função diferente. Por exemplo, eu anotei aqui pra não me perder. O fio preto é o fio terra. O fio azul é o menos 12 volts. O fio laranja é o 3.3 volts. O fio amarelo é o 12 volts. O fio verde serve pra ligar a fonte. Mas calma aí que já vai fazer sentido daqui a pouco. O fio cinza é pra indicar que a fonte está ligada. E o fio roxo é pra indicar que ela está na tomada. Pois é, meus amiguinhos. Mesmo com todas as anotações e com o caderno na mão, eu esqueci de mencionar que o fio vermelho fornece uma tensão de 5 volts. Pois é. Acho que eu tô ficando velho mesmo, hein? É. Fazer o quê? Alguns modelos de fonte têm menos 5 volts. Eu não sei porquê, mas nessa fonte aqui que eu tô usando não tem. Eu já olhei nas especificações dela e realmente não tem o menos 5 volts. Então vamos lá. Eu fiz os furos na caixa pra colocar cada um dos bornes. Além disso, também fiz um furo pra encaixar o LED. Esse LED vai ser usado pra indicar quando que a fonte está ligada. Outra coisa que eu também vou precisar, e já tava me esquecendo, é um interruptor. Eu soldei o resistor no terminal positivo do LED. Caso você esteja usando um LED reaproveitado de alguma coisa, e os terminais dele estejam cortados e até mesmo no mesmo tamanho, é muito fácil de saber qual o lado positivo e qual o lado negativo. Basta olhar dentro do LED. E você vai ver duas chapinhas de metal. Uma chapinha menor e uma chapinha maior. O terminal que tem a chapa menor é o lado positivo do LED. Se você estiver usando um LED novo, é só colocar o resistor no terminal maior. Esse é o terminal positivo. E colei os bornes e o LED usando cola instantânea. Eu coloquei o interruptor no furo que eu fiz pra ele, e soldei em um dos terminais o fio verde e no outro terminal o fio preto. Aí você deve estar se perguntando, por quê? Combinando o fio verde com qualquer um dos fios pretos, a fonte liga. Facilitando muito o nosso trabalho, porque nós podemos deixar a fonte na tomada, e ela só vai mandar energia para os cabos quando nós ligarmos o interruptor. Ao invés de cortar todos os fios que eu vou precisar pra montar a fonte, eu resolvi fazer diferente. Eu vou soldando os fios que eu vou precisar em cada lugar. E depois, quando eu terminar, eu vou tirar o excesso. Eu achei mais fácil assim, porque eu não vou correr o risco de cortar algum fio a mais. Em seguida, eu soldei o fio cinza no resistor que está soldado no LED. E no outro terminal do LED, eu soldei mais um fio preto. E vou soldar um fio preto em cada um dos bornes de cor preta. Na verdade, não precisava de tantos fios pretos assim. Até porque todos eles são iguais, todos eles são terminais negativos. Mas eu resolvi colocar uma variedade grande de conectores, pra ser mais fácil de usar a fonte em mais de alguma coisa ao mesmo tempo. Nos outros bornes de cor vermelha, eu vou colocar as tensões. E vou distribuí-las do meu jeito. Como eu coloquei uma quantidade grande de bornes, acabou que repetiu algumas tensões. Mas enfim, isso não vai atrapalhar em nada o funcionamento. É apenas pra facilitar. O passo seguinte foi soldar o fio laranja em um dos conectores vermelhos. Lembrando que o fio laranja corresponde a 3.3 volts. Eu soldei dois fios vermelhos que correspondem a 5 volts em dois conectores. Eu preferia sim, uma tensão de 3 volts e duas de 5. Que são as que eu mais uso. E soldei três fios amarelos em três conectores. Lembrando que os fios amarelos fornecem uma tensão de 12 volts. E o fio azul foi soldado no conector restante. Esse fio azul entrega uma tensão de menos 12 volts. Quando eu fiz a minha primeira fonte de bancada, eu achei que essa tensão de menos 12 volts não era tão necessária assim. Mas eu vi que dá pra combinar com outras tensões e fazer valores diferentes. E isso é muito útil pros nossos projetos. Uma coisa que eu achei que não era tão necessária assim, era usar o fio roxo da fonte. Como eu falei lá no começo, esse fio é usado pra indicar se a fonte está ligada. Eu nunca pensei em fazer isso, porque todas as fontes que eu uso são sucateadas. E elas fazem bastante barulho. E eu achava que não era uma coisa tão importante assim. Mas eu tive que fazer uma limpeza nessa fonte. E ela ficou bem silenciosa. E eu também achei interessante a ideia de ter um LED que indique que a fonte está pelo menos na tomada. E pra isso eu vou usar o fio roxo e um fio preto. Pra essa parte do projeto eu vou usar um LED azul e um resistor de 220 ohms. Soldando o fio roxo no resistor do LED. E o fio preto no outro terminal. Depois bastou fechar a caixa. E depois recortar todo o excesso de fios. Tomando cuidado pra não cortar fios errados. E organizar os fios usando um organizador que eu fiz com garrafa PET. Aliás, se você ainda não viu esse vídeo, o link tá aqui embaixo na descrição. Nele eu te mostro como fazer organizadores de fios usando garrafa PET. E olha, é bem mais fácil do que parece. E essa daqui é a nossa fonte de bancada. Ah, é verdade. Já tava esquecendo de uma coisinha aqui. Eu poderia muito bem ter furado a carcaça da fonte e colocado os conectores nela. Mas a nossa fonte precisa ser diferente. Ela precisa ficar dentro do gabinete do computador. Por isso que eu decidi manter os fios longos como se fosse um tipo de extensão. E também pra facilitar o uso da fonte, eu vou colar na caixa onde ficam os conectores. Na parte de baixo dela, um ímã de neodímio. Um super ímã retirado de um HD velho. Aí você deve estar se perguntando, onde é que esse cara quer chegar? A minha ideia é que enquanto a fonte estiver no lugar, lá dentro do gabinete. Eu posso retirar a caixa que tem os conectores. E fixar na lateral da fonte usando o ímã. Quando eu não estiver usando mais, eu posso tirar do lugar e colar embaixo da fonte. Ganhando assim espaço e podendo fechar a tampa do gabinete. Já que a nossa oficina é portátil e precisa fechar. E pra ter certeza que as tensões estão corretas, eu vou usar um multímetro. Também colei fita crepe ao lado de cada conector. E marquei as tensões. Uma coisa que eu fiz no primeiro vídeo da série e que eu não gostei muito. Aliás, uma coisa não. Duas coisas que eu não gostei muito na ideia original desse projeto. Era manter as partes de plástico do gabinete. Essa frontal aqui e a parte de cima. E uma outra coisa que muita gente não gostou foi a alça da mini oficina. Eu usei pedaços de barra rosqueada de um quarto e um tubo de 20 milímetros. E não ficou muito legal. Realmente ficou uma coisa meio esquisita. Tá certo que a gente é apaixonado por gambiarras, mas não somos fanáticos também, né? Tem limite. Então vou pensar numa forma de caprichar essa alça. Assim que eu retirei a parte da frente do gabinete, surgiu uma nova ideia. Transformar essas aberturas em gavetas pra colocar componentes eletrônicos. Mas isso daí vai ficar pra um próximo episódio. Porque não parece, mas essa parte me deu um baita trabalho. Eu não tinha a mínima ideia de como colocar esses conectores e manter a fonte no lugar. Porque eu não queria ficar toda hora tendo que tirar a fonte de dentro do gabinete pra usar. Eu queria que ela ficasse no lugar e eu pudesse conectar as coisas que eu quisesse testar. Mas enfim, conseguimos. E vamos enfrentar os próximos desafios da nossa mini oficina portátil. E lembrando mais uma vez. Se você estiver procurando por componentes eletrônicos com preço acessível e de boa qualidade, é só visitar a loja Fornel Componentes Eletrônicos. O link dela tá aqui embaixo na descrição. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima gambiarra.